O projeto Renova Catedral tem este ano como objetivo a reforma externa da Catedral e a sua pintura. Também a reforma das alças de acesso, das amuradas, calçadas, todo o gradil. Queremos concluir todo o serviço da parte elétrica e terminarmos a execução do projeto de incêndio para a obtenção do AVCB. O nosso projeto supõe a adesão de 1.200 pessoas que possam contribuir com R$ 30,00 por mês durante um ano, fazendo um plano de fidelidade conosco. Mas ao longo deste ano, nós teremos nove sorteios de R$ 360,00. Depois, dois sorteios de duas motos zero e no final, o sorteio de um carro zero. E você estará concorrendo a todos estes prêmios. Aos nove prêmios de R$ 360,00, às duas motos e ao carro zero. E veja, para você participar deste projeto, você vai realmente investir R$ 1,00 por dia. São R$ 30,00 no mês, R$ 360,00 no ano. O grande investimento, na verdade, é participar deste projeto que vai dar à nossa Catedral a possibilidade de chegar ao seu aniversário de 200 anos com uma cara nova. E a nossa festa junina, a nossa festa dos padroeiros deste ano, será também a festa do lançamento do projeto Renova Catedral. Venha participar conosco do lançamento do projeto. Torne-se um daqueles que vai sonhar conosco este sonho da nossa Catedral totalmente renovada. E o lançamento, na festa dos padroeiros, para a qual nós convidamos você para participar com a sua família. Por isso, nos ajude a renovar a nossa Catedral.